Nessa semana, em vez da versão LTZ, a gente pegou a versão LT do Cruze, é a versão de entrada, digamos assim. Quando a gente fala em versão de entrada, automaticamente você já deve colocar um preço mais em conta na sua cabeça. É difícil a gente falar que R$ 90 mil é uma quantia acessível, digamos assim, mas essa é a versão mais barata da linha Cruze. A vantagem é que mesmo sendo a versão mais em conta, o pacote de equipamentos de série é bastante interessante, o carro já vem bem completo. Essa versão LT concorre, dentre outros modelos, obviamente, com a versão intermediária do Nissan Sentra SV e concorre com a versão básica também do novo Honda Civic, a versão Sport com câmbio manual. Essa sai por R$ 89.990, enquanto as outras duas versões dos carros que eu citei saem por R$ 87.990, exatamente o mesmo preço para as duas. Como eu tinha falado, tem uma lista de itens de série muito, muito interessante. Desde o começo você já encontra rodas, agora tem equipamentos que são básicos e que deveriam estar presentes, obviamente, num carro de quase R$ 90 mil. Rodas de liga leve, farol de neblina, freios a disco nas quatro rodas com ABS, distribuição eletrônica de frenagem, direção com assistência elétrica, coluna de direção regulável em altura e profundidade, ajuste de altura do banco, mas essa aqui é manual, não é elétrica como nas versões LTZ e LTZ Plus do Cruze. Tem retrovisores com comando elétrico, mas nesse caso aqui ele não tem o rebatimento elétrico, só que tem aquecimento já. Os vidros elétricos tem um touch nas quatro portas. O ar-condicionado aqui é digital, mas é só de uma zona. O computador de borda é bem completo. Ele tem também já a central multimídia MyLink, mas ele não tem um GPS que a gente possa configurar que as orientações de trânsito, se for necessário, elas só podem ser solicitadas pelo OnStar, pelos botõezinhos que estão aqui. E nessa versão, mesmo sendo LT, o pacote do OnStar é o mais completo de todos. Tem inclusive o auxílio do Concierge. Você pode pedir para o Concierge as orientações e lhe manda para o sistema MyLink do veículo, que vai nos orientando por setas e por comando de voz. E aparece essa setinha aqui, vira aqui, vira ali, etc. Ele tem a Isofix no banco traseiro. E dentre várias outras coisas que ele tem também, ah, importante, airbags frontais e laterais, são quatro airbags. Agora, a maior vantagem que o Cruze tem, é claro que a gente pode, antes de falar disso, a gente pode elencar algumas outras vantagens em relação aos principais concorrentes. Em relação ao Sentra, a principal vantagem que essa versão do Cruze tem, é o fato de contar com airbags frontais e laterais. Na versão SV, só tem airbags frontais. Em compensação, o Sentra tem uma central multimídia mais completa, acendimento automático dos faróis, e outros equipamentos que aqui não tem, e outros equipamentos que lá não tem. Em relação ao Honda Civic, a maior vantagem é o fato disso aqui, contar com câmbio automático de seis marchas, enquanto o Civic, que custa R$ 87,990, vem com câmbio manual de seis marchas. Para algumas pessoas, o câmbio manual é vantagem, porque a proposta da versão básica do Civic, é justamente ter um pouquinho desse apelo esportivo, apesar dela não ser esportivo de jeito nenhum. Talvez tenha dirigibilidade um pouco mais apurada e tal, mas o desempenho é o desempenho de um Honda Civic com motor 2.0 comum. O Cruze realmente leva vantagem em relação aos dois, pelo fato dele já contar, nessa versão, com motor 1.4 Turbo Flex. O Sentra, ainda tem aquele motor 2.0 16 válvulas de 140 cv e 20 kg de torque. E o Civic tem um motor 2.0 16 válvulas, com comando variável, abertura variável de válvulas, que tem 153 cv em pouco menos de 20 kg de torque. Esse aqui tem 153 cv, ou seja, em termos de potência, ele não é diferente do Civic, mas ele tem 24,5 kg de torque. As arrancadas são mais vigorosas, as retomadas são absurdamente mais vigorosas e ele tem a vantagem de ser mais eficiente energeticamente. Nessa semana, a gente rodou quase só na cidade. A gente pegou alguns trechos de estrada, obviamente. Ao todo, até aqui, desde o dia que nós pegamos o carro, nós rodamos 1.366 km. Fizemos algumas viagens para São Paulo, outras para o interior. Mas a maior vantagem que nós temos é que a média geral de consumo dele está em 13 km por litro. Na estrada, nós chegamos a ultrapassar os 16 km por litro. Na cidade, nós nunca ficamos abaixo de 12,5 km por litro, mesmo andando na cidade. Isso é bem mais do que a concorrência consegue fazer, de fato. E essa acaba sendo uma das principais vantagens do Cruze com essa versão. Uma coisa que é importante citar é que, apesar de ser a versão básica, esse carro aqui não é, de forma alguma, mal acabado. Você encontra, obviamente, diferença na padronagem interna, mas com relação à cor. As versões LTZ, LTZ Plus, elas têm um revestimento interno, mas claro, esse aqui tem um revestimento interno predominantemente preto. E isso é, basicamente, o que diferencia as versões. É claro que você tem um detalhe aqui e ali, você tem alguns equipamentos que estão nas versões LTZ e que não estão aqui. Por exemplo, o carregador por indução, você encontra ele aqui, na versão LTZ. Esse aqui, obviamente, não tem o carregador por indução. Uns botõezinhos aqui e é por lá, umas features que não aparecem nesse aqui. Mas, em termos de acabamento, esse aqui também é bem feito, muito bem construído. Os bancos são de couro, o aplique de couro está no painel também. E as linhas básicas, inclusive os cromados, se encontram praticamente nos mesmos lugares. De todas as formas, apesar de a gente poder, mais uma vez, citar que R$ 90 mil não é um valor básico, também não é um valor ruim para se pagar por esse carro aqui, levando em consideração a concorrência que o mercado pede, o que o mercado tem oferecido, e tudo que esse carro aqui consegue oferecer. Mas, o principal é justamente o fato de ele ter motor turbo. Essa é a grande vantagem do Cruze em relação à concorrência na versão LT, que é a versão básica. Outra coisa que é importante citar, e que tem a ver também com a questão da eficiência energética, é que dentre esses concorrentes que a gente citou, o Cruze é o único que tem o start-stop. Isso ajuda demais a melhorar o consumo. Porque toda vez que você para no trânsito, para um semáforo, uma esquina, antes de entrar a esquina, ou pegando até o congestionamento, o motor para de funcionar praticamente, não tem gasto de combustível, e depois ele retoma o funcionamento automaticamente, assim que você tira o pé do acelerador. Mas tem uma coisa que é interessante. Às vezes, o sistema start-stop, ele irrita. Porque você tem pequenas paradinhas que você faz no trânsito, mas não está congestionado de tudo. E aí, essa coisa de ficar desligando e dando partida, desligando e dando partida, acaba sendo um pouco incômodo. O pedal do freio parece entender isso. Se você dá uma soltadinha no pedal do freio, ele retoma e depois não desliga mais. Então, é como se você já pudesse manipular, digamos assim, o sistema, para que nessas situações específicas, ele não fique desligando toda hora. E isso acaba tornando o sistema ainda mais interessante. Ele também tem aqui no computador de bordo algumas indicações que ajudam você a consumir menos. É só você configurar tudo aqui pelos botões do volante multifuncional, e você consegue otimizar ainda mais o consumo de combustível. Uma coisa que é interessante da gente citar, é a diz respeito à dirigibilidade do Cruze. Você não encontra, obviamente, porque o conjunto motriz, o powertrain não muda, e nem o setup de suspensão, diferenças entre as versões LT e LTZ. Nem mesmo o aro das rodas é diferente, só o desenho. Você tem exatamente o mesmo padrão de dirigibilidade na versão LT e na versão LTZ+. O que é excelente, porque a ideia da GM foi proporcionar com o Cruze um padrão de dirigibilidade superior, tanto ao que era, quanto à concorrência. É óbvio que quem quer um acerto dinâmico mais esportivo vai preferir o Civic. Inclusive porque a suspensão do Civic foi retrabalhada, foi modernizada para que ele entregue ainda mais esportividade, a direção se tornou muito mais direta, inclusive. Mas o Cruze, o foco dele desde sempre foi ser confortável. E ainda assim ele consegue fazer curvas com a capacidade bem superior de alguns concorrentes, em especial o Sentra, que é vendido pelo mesmo preço, tem o mesmo apelo familiar e a mesma proposta de conforto do Cruze. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho